Fala Fogão! Restando ainda 14 partidas até o fim dessa temporada, o Botafogo internamente começa a se movimentar já pensando o planejamento da temporada de 2022. É importante destacar que 23 atletas que acompanham o elenco do Botafogo nesse momento têm contrato se encerrando no fim do ano e justamente por isso a diretoria vai fazendo o mapeamento do próprio elenco a fim de identificar aqueles atletas que podem ter o seu contrato prorrogado. Além disso, no segundo momento, vai ser feito o mapeamento de mercado visando potenciais reforços para poder fortalecer o Botafogo na temporada de 2022. E já já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que Joel Carly, em virtude da entorce que teve no tornozelo e agora de um edema ósseo, só deve retornar ao time do Botafogo em outubro. Infelizmente, El Capitán não está pronto para combate, mas a gente espera logicamente que o time do Botafogo como um todo continue dando conta do recado. Para encerrar, eu quero destacar aqui que o Botafogo contratou uma empresa para fazer uma faxina geral no estádio Newton Santos, especialmente porque no próximo fim de semana, Botafogo e Sampaio Correia se enfrentam no estádio com o retorno do público. Então o Botafogo contratou essa empresa que nessa segunda-feira começa a fazer todo um trabalho no estádio. Tem muita coisa para ser higienizada, para ser limpa por lá. O estádio Newton Santos estava com limpeza e conservação, deixando muito a desejar por dentro e por fora do estádio, diga-se de passagem. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clique aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado, para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9 mil inscritos. A sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Quero aproveitar também esse começo de vídeo para te convidar a conhecer o programa de membros do Fala Fogão. Aqui abaixo do vídeo você encontra o botão Seja Membro e a partir de R$ 4,99 por mês você vira um assinante do canal, com benefícios exclusivos, tendo, por exemplo, um selo de fidelidade ao lado do seu nome. Sempre que você deixar um comentário em vídeo ou em live, tendo acesso também às figurinhas do Fala Fogão, estão muito bacanas as figurinhas e além de outros benefícios também. Então clica aqui embaixo em Seja Membro, Conheça os Planos, a partir de R$ 4,99 por mês você vira um apoiador oficial do Fala Fogão. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque e eu quero começar falando aqui sobre a situação de Joel Carlin. Infelizmente, L Capitã teve uma entorce no tornozelo e agora foi identificado que gerou um edema ósseo. Vale lembrar que edema ósseo é o problema que o Gatito tem no joelho, ou melhor, teve. Ele já está nesse processo bem avançado de transição, porém ficou muito tempo afastado. A gente sabe que teve uma situação bem diferente, não estou comparando aqui a situação do Gatito com a situação do Joel Carlin, mas é um caso que inspira cuidados. Justamente por isso o Joel Carlin só deve voltar ao time do Botafogo em outubro, o que sinceramente é uma pena. Nesses três jogos que Carlin fez com a camisa do Botafogo, nesse retorno dele com a camisa do Glorioso, foram três partidaças. L Capitã jogou demais e estava ajudando muito o time do Botafogo. É claro que a gente espera que o time como um todo continue dando conta do recado, mas não dá para negar. O Carlin está fazendo falta, vai fazer falta, e a gente espera que ele possa retornar muito bem fisicamente, o mais breve possível. Outro ponto aqui que vale comentar e destacar, e vale destacar muito, diga-se de passagem, é justamente o movimento que o Botafogo fez de contratar uma empresa para poder fazer uma faxina geral no estádio Newton Santos. Eu passei por lá esses dias e, sinceramente, está muito feio você ver o estádio da maneira como ele está. Limpeza e conservação, de fato, está deixando muito a desejar. Quem passa ali no entorno do estádio vai concordar com o que eu estou falando. E eu vou colocar até aqui uma foto, algumas fotos, que eu tirei quando passei pelo estádio esses dias. E eu quero destacar isso aqui pelo seguinte. Nesse próximo fim de semana, Botafogo e Sampaio Corrêa se enfrentam no estádio Newton Santos com retorno do público. E, logicamente, não dá para o Botafogo receber o seu torcedor com o estádio imundo. A pista de atletismo está muito suja, a arquibancada está suja, os corredores, do lado de fora tem pichação para tudo quanto é lado, o teto do estádio Newton Santos está marrom em vez de branco. Então tem muita coisa que precisa ser ajustada. Limpeza e conservação do estádio é algo básico. Então o clube, de fato, tem que se movimentar para poder deixar tudo em ordem, tudo limpo e fazer a limpeza e conservação do estádio regularmente. A gente sabe muito bem que esse tipo de equipamento, um estádio olímpico, conforme é o estádio Newton Santos, demanda muita manutenção. Eu sei que o Botafogo tem uma dificuldade financeira, todos nós sabemos, mas aqui eu tenho que destacar. Não dá para deixar o estádio ficar no ponto que ficou. Sinceramente, as diretorias do Botafogo, não estou falando única e exclusivamente da diretoria atual, porque isso já vem um problema de algum tempo, então as diretorias do Botafogo têm que dar uma atenção especial a isso. O tempo inteiro fazendo a manutenção e conservação do nosso estádio para que ele possa transmitir aquela imagem de imponência que a gente gosta. Todo botafoguense se sente em casa quando vai ao Newton Santos e é muito bom a gente saber que a nossa casa está sendo muito bem cuidada. Agora, um outro ponto que vale comentar aqui, que é fundamental, já é esse início de planejamento para a temporada de 2022. Conforme eu disse, 23 atletas têm contrato se encerrando no fim dessa temporada. Em todas as posições, esse é um ponto que vale destacar. No gol, nas laterais, zaga, meio de campo, ataque, em todas as posições, a gente tem muito atleta aí que o contrato se encerra no fim desse ano. É o caso de Gatito Fernandes, do Douglas Borges, do Igor, goleiro do Sub-20, também temos o caso aqui do Carlinhos, que tem um contrato de empréstimo só até o fim desse ano. Entra também nessa história o Daniel Borges, o Jonathan lateral direito, na zaga, por exemplo, o Gilvan, só que no caso do Gilvan, segundo informações anteriores, em caso de acesso, o contrato dele é renovado automaticamente. Pelo que eu me recordo, na época da contratação, foi exatamente isso que foi anunciado. Então, fica esse detalhe aqui. O Lucas Mezenga também tem contrato se encerrando no fim desse ano. Ele está emprestado junto ao Nova Iguaçu. E o Botafogo tem uma opção de compra. Geralmente, nessa relação Botafogo e Nova Iguaçu, os atletas que chegam, o Botafogo acaba tendo uma opção de compra. Vale destacar ainda também os casos do Hugo, do Kaique, do Pedro Castro, do Barreto, do Oyama. Todos esses atletas, o contrato se encerra no fim desse ano. Matheus Frizo, Ricardinho, Marco Antônio e Luiz Henrique também estão nessa mesma situação. E lá no ataque, a gente tem o Vitinho, que na verdade é do Sub-20. O contrato dele se encerra, inclusive, no final de novembro. Não é lá em dezembro, é no final de novembro. E vale ainda destacar também o Varley, o Rafael Navarro e o Rafael Moura. O Rafael Moura que não deve permanecer, até porque, embora no contrato dele tenha a previsão de renovação automática, isso só aconteceria se ele alcançasse as metas. E a gente sabe muito bem que o Rafael Moura não está alcançando meta nenhuma, só tem um gol marcado com a camisa do Botafogo. O caso do Rafael Navarro a gente já conhece, vem se arrastando desde março. O mais provável nesse momento é que ele saia, de fato, do Botafogo no fim da temporada, até pegando a declaração do Navarro na beira do gramado assim que terminou a partida diante do Náutico, onde ele disse que tinha contrato até o fim do ano e ia ficar para ajudar o Botafogo a subir. Mas, sinceramente, tudo leva a crer que o Navarro, de fato, em 2022, vai assinar um pré-contrato com uma outra equipe, então deve deixar o Botafogo no fim dessa temporada. Então, o Botafogo tem muita coisa para resolver, muita coisa para fazer, pensar como é que vai ser a renovação, quais jogadores merecem renovação. A gente sabe que tem atleta que é mais simples de resolver a situação porque você não tem um contrato de empréstimo com outra equipe. É diferente aqui, por exemplo, o Luiz Oiamo e o Daniel Borges estão emprestados pelo Mirasol. Não é tão simples assim a manutenção dos atletas no elenco, que você tem que chegar em um acordo com a outra equipe. Agora, o jogador que não está emprestado, que vai ficar livre no mercado, você simplesmente chega, conversa com ele, com a gente e faz a proposta de inovação. O Botafogo, vale lembrar, pensando na temporada de 2022 e, inclusive, já pensando numa Série A de Campeonato Brasileiro, o Botafogo mantendo essa pegada nessa Série B, a gente pode imaginar, logicamente, que o Botafogo sobe para a primeira divisão. Então, pensando na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem que pensar muito bem quais jogadores merecem permanecer e quais jogadores a gente vai ter que deixar seguir carreira em outro lugar. É muito importante fazer essa avaliação com calma, sem a parte da emoção envolvida, porque quando a gente fala de nível de Série A, a gente está falando de um nível de competição que é acima da Série B do Campeonato Brasileiro. Basta você pegar as campanhas que a América Mineira e Chapecoense, que terminarem em primeiro e segundo lugar na última Série B, estão fazendo nesse ano na Série A. É um nível diferente de competição. Então o Botafogo precisa pensar esse elenco, mapear o mercado muito bem. Não dá para a gente repetir, por exemplo, o que a gente fez lá em 2015. A gente renovou, por exemplo, o contrato do Renan Fonseca, colocando inclusive cláusula de seleção brasileira. Não fazia o menor sentido, fazia o menor sentido. E foi uma renovação por alguns anos. Então o Renan Fonseca depois, ele virou um verdadeiro peso na folha salarial do Botafogo, porque ganhava muito bem e a gente sabia que não entregava absolutamente nada dentro de campo. Fez uma boa Série B? Sim, fez uma boa Série B. Mas tem atleta que é de nível da Série B e tem atleta que é de nível da Série A. Então o Botafogo está fazendo esse mapeamento interno e externo também, identificando atletas que possam contribuir, tanto pensando na Série A quanto pensando na Série B. O Botafogo internamente não adota esse discurso do já subiu, até porque tem muito campeonato pela frente, a torcida pode ficar empolgada. A gente tem todo o direito de ficar empolgado, de ficar confiante, todo o direito. Internamente, o Botafogo tem que ter os pés no chão. E o Anderson Moreira, assim como o seu auxiliar técnico, Luiz Fernando, estão sempre batendo nessa tecla. Pés no chão, tem muita coisa ainda pela frente e a diretoria do Botafogo também tem que pensar dessa maneira. Então, na hora que fazer essa avaliação do elenco, mapeamento de mercado, tem que pensar em atletas que possam agregar pensando nos dois cenários. é claro que a gente quer aqui o acesso, o Botafogo caminha a passos largos pensando no acesso, mas internamente no Botafogo, a avaliação é considerando atletas que possam agregar pensando em Série A ou mesmo em Série B no pior dos cenários. Planejamento é isso, Fogão. Planejamento é você pensar em todas as possibilidades. O Botafogo está muito bem nessa briga pelo título. Não estou nem falando de acesso mais, estou falando de briga pelo título. Mas a gente tem que ter os pés no chão na hora de planejar. E a diretoria está mostrando isso. Então é isso, Fogão. A gente tem aqui renovações em pauta, a gente tem aqui avaliação de mercado também, visando reforços para a próxima temporada, mas tudo feito com calma. Até porque não está definido ainda o orçamento de 2022. Depende justamente do que vai acontecer com o Botafogo até o fim da Série B. Subiu para a Série A, o orçamento ele é bem maior, bem mais considerável. A gente está falando aí de repente uma variação para cima de 100 milhões de reais, porque entra muita grana da TV. Já se permanece na Série B, é um outro cenário completamente diferente. A gente não gosta nem de pensar nessa alternativa, mas conforme eu disse, planejamento leva em consideração todos os cenários. Você tem que estar preparado para absolutamente tudo e a diretoria do Botafogo sob o comando de Jorge Braga, a liderança do nosso CEO, está pensando justamente em todas as alternativas. Vamos em busca desse acesso é fundamental para o Botafogo, assim como pensar na temporada de 2022 com um time que gere competitividade, que a gente saiba que possa competir. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessas informações? A lesão de Joel Carle, que vai afastar ele capitã até outubro, e também aqui essa questão da renovação. Com quais jogadores você renovaria e com quais jogadores desses que eu falei você deixaria seguir carreira em outro lugar? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante, deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço por gentileza mais uma vez, se não for inscrito no Fala Fogão se inscreva, o botão está aqui abaixo do vídeo e compartilhe também esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.